Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui a segunda parte, a parte 2, do bairro Barcelona, aqui em São Caetano do Sul. Nós estamos entrando aqui na avenida Presidente Kennedy e nós estamos iniciando do exato ponto onde nós paramos na parte 1. Vou aproveitar e deixar inclusive o cardzinho aí agora da parte 1, o radarzinho aqui de 50 por hora, né? O cardzinho da parte 1, né? Aí vocês conferem aí e aqui é o início da parte 2, então vamos lá percorrer várias ruas, o bairro é bem grande, não tem jeito, tem que fazer em várias partes. Parece que é pequeno, mas quando a gente começa a circular aí que dá pra notar que o bairro é bem grandinho. Aqui à direita, ó, essa pracinha aqui, o Parácia Júlio Marcucci e ali na frente, no cruzamento, é a Avenida Goiás. Os bombeiros ali, né? A Goiás tá cheia, hein? Olha! Goiás ali pro sentido do centro, né? Então nós vamos entrando aqui à direita na Rua Alegre e eu já vou desviar aqui, ó, já vou desviar pra Rua Flórida. Então tá ali, continua a Rua Alegre, né? Até lá na divisa com Santo André e aqui já inicio na Rua Flórida. Limite de 40 por hora, estamos a 36, quase no limite já de velocidade aí, né? 37, agora eu tenho o velocímetro digital aqui, então a gente consegue ter precisão da velocidade. Então, Rua Flórida. Olha que... Ah, os rotadores até aqui, né? No matinho, né? As florzinhas aí bem cuidadas. Aqui São Caetano, no geral, muito bem cuidado a cidade aí, né? Tem uma UBS, a UBS, Dr. Ivanhoé, Exposito, bairro Barcelona. E olha lá no lado de Santo André, tá escuro ali, hein? Já deve estar chovendo forte pra lá, porque ali naquela direção pra frente é o sentido aí de Santo André, né? Como vocês podem notar, é um bairro bem residencial, com um comercinho ou outro aí, uma rua um pouco mais movimentada, né? Temos uma escola municipal integrada lá, Fernando Pessoa. E tá indicando que é Rua Flórida. Então, vamos prosseguindo aqui. Aliás, pessoal, eu vou dar uma desviadinha aqui, literalmente uma volta no quarteirão, para contemplarmos uma rua bem pequena que tem aqui pra trás. Porque, como eu havia comentado na primeira parte, aqui na... Uh, a moto me cortou pela direita, não façam isso, pelo amor de Deus, é perigoso. A Rua Gervásio Seabra, olha lá. Comendador Gervásio Seabra, né? Olha, vamos lá, vamos pegar a rua bem pequenininha, extremamente local, né? Olha que bonito aqui. Não tem movimento nenhum, ao contrário dali, da Flórida, né? Como eu havia comentado na parte 1, o Barcelona, principalmente esse trecho aqui da Flórida, da Nazaré, né? Tem muitas ruas, assim, pequenas como essas. Então, como é que eu faço pra contemplar? Eu tenho que, literalmente, dar a volta no quarteirão. Olha, muro baixinho, que bonito, né? Casa antiga aí. Eu tenho que, literalmente, dar a volta no quarteirão pra contemplar. Então, é isso. Agora, nós vamos regressar aí, né? A Rua Flórida. Aqui um trechinho da Rua Fotorantim, que contemplamos na parte 1, né? Por inteiro, já. Vamos entrar aqui, direita, na Rua Flórida. Agora, nós vamos lá pra frente. Se tiver mais alguma rua local, acho que tem uma rua dessas pequenininhas lá pra frente, nós vamos dar uma voltinha no quarteirão também. Ó, uma lombada elevada aqui. Essa aqui, ela tá razoável. Não tá extremamente elevada aí, né? É isso aí, olha. Eu vim aqui hoje, tô filmando num domingo. Eu deixei pra filmar num domingo, porque aqui, dia de semana, é muito movimentado. Mas, olha, não tá tão pouco movimentado assim, por ser um domingo, viu? Eu achei que estaria mais vazio. Mas tá melhor do que dia de semana. Dia de semana, tem muito movimento aqui no Barcelona. Saira toda aqui de São Caetano, né? Então, Rua Flórida. Ali onde tem o semáforo, vai ser o cruzamento com a Rua Oriente. E aqui, nós vamos também dar uma outra desviada aí, né? Uma outra volta no quarteirão. Pra contemplar mais uma rua aí, local, né? Praça Mariano Gutierrez. Aqui à esquerda. Tudo aqui à esquerda, ó. Escola Municipal de Ensino Fundamental, 28 de julho. Aqui, ó. Uma rua bem local. Opa! São as várias ruas pequenininhas que nós temos aqui. Rua Emílio Rossi. Extremamente residencial. Casas bonitas e grandes, né? Tô reparando aqui algumas antigas. Essa é a nossa exploração detalhada do bairro Barcelona, aqui em São Caetano do Sul. Existência técnica da Lorenzetti. É, os chuveiros, né? Lá, os aquecedores. O Atapajós. É, a finalidade é essa mesmo, né? Levar as imagens. Pra quem hoje reside longe aqui da região e deseja rever. Pra quem mora aqui e deseja ver pelas nossas lentes. Também ajuda, as nossas imagens têm ajudado aí muito o pessoal que procura imóveis pra alugar ou comprar na região e deseja conhecer a região em detalhes. E aí, a gente, né? Mostrando em detalhes, os possíveis, né? Os compradores, né? Os inquilinos aí podem ver o bairro em detalhes e se decidir. Pelo aluguel, pela compra, né? E também, corretores de imóveis dizem que acompanham as nossas imagens pra também mostrar pros seus clientes, né? Os bairros aí que eles trabalham, os imóveis em detalhes. Agora vamos prosseguir aqui, né? Tem a Praça Mariano Gutierrez aqui à direita, que foi mencionada. Prosseguimos aqui na Rua Flórida. Eu acho que agora nós não temos mais nenhuma travessinha pra contemplar... Ah, não tem sim, tem mais uma ainda, viu? Há várias aqui. É assim, né? Conforme eu vou lembrando, vou vendo... Aí eu acabei abrindo aqui um... Eu tenho o GPS no carro nativo, que dá umas falhadas, mas quando ele funciona, ele ajuda. Aí eu vejo que tem a rua, né? Às vezes eu não lembro da travessinha. E a gente faz, literalmente, a volta no quarteirão e vamos contemplando aí, hein? Será que eu vou conseguir filmar antes da chuva forte ou não, hein? Vamos lá? É... Rua Flórida. Mais uma rotatória aí com flores aí bem cuidadas, né? Olha lá. Aqui é o cruzamento com a Rua Joana Angélica. Eu vou ter que entrar aqui pra gente pegar a travessinha aqui, que tem mais uma. É... A Rua Joana Angélica. Aquela Rua Natale Furlan, bairro Barcelona. E todas essas travessinhas que nós contemplamos dando a volta no quarteirão tem o mesmo perfil. Ela é extremamente residencial. Olha que tranquilidade, né? A casa terra é bonita, né? Grande e bonita. Casas antigas. Casas, acredito que já reformadas ou mais novas também, né? Olha lá, bacana, hein? Essa é uma característica aqui do bairro Barcelona e também aí da cidade de São Caetano do Sul, né? Então vamos continuando aqui. Nós entramos aqui na Rua Maceió e eu vou entrar na Rua Flórida e vamos até o final da Rua Flórida. Vamos lá. Aí, olha lá. Voltamos aí. Lá pra frente, aqueles prédios ali na frente, ali já é tudo Santo André. Porque a divisa tá ali numa baixada, né? Então, Rua Flórida. Só que tá quente aqui hoje, viu, pessoal? Olha, tive que aumentar o ar-condicionado. Tá abafado pra caramba, né? A gente vai... Nós vamos prosseguir até o final ali da Rua Flórida. Aqui tem que tomar cuidado, né? São vários cruzamentos aí, né? A Rua Flórida vem até aqui embaixo. Onde tem esse verde aí na frente, né? Tem uma tubulação aí da Petrobras. Aí é a divisa dos municípios. Então, aqui é... Aqui nós estamos em São Caetano. Do lado de lá, onde estão esses edifícios, Santo André. Nós vamos entrar aqui à direita agora na Nazaré, que eu vou pegar duas travessas aqui. Entrar aqui. Vamos lá. O motorista tá apressado aqui atrás. Eu tive que acelerar um pouquinho, porque tava colando aí, né? A gente não sabe se a gente querendo... Eu já vi vários casos. O motorista cola e depois assalta, né? Faz um tipo de arrastão. Então, a gente fica receoso. Mas... Vamos lá, né? Vamos contemplar. É assim que o trânsito funciona. A gente se adapta e... Usa da paciência, né? E vamos que vamos. Rua Bandeirante. Olha lá. Rua Bandeirante numa placa e Bandeirantes na outra. Ixi! E agora, hein? Qual que é o certo? A própria prefeitura colocou errado aqui no GPS da Rua Bandeirante. Então, eu vou chamar de Rua Bandeirante aqui. Caramba, mas é. Faz parte aí, né? Ah, aqui é contramão. Então, a gente dá uma volta no quarteirão ali pela Rua Alegre. Não tem problema, não. Peguei aqui um trechinho da Flórida pra esquerda. Então, é isso. Nós estamos explorando bem detalhadamente aqui o bairro Barcelona. Dá falta muita coisa. A Rua Martino de Martini. Martino de Martini. É uma rua bem residencial também. Aqui à direita não tem nada, porque temos aí as torres... Uma torre de alta tensão, né? Espaço SOS Abelha. Será que tem apicultura? É isso? Interessante, né? Olha lá. Aqui é o finalzinho da Rua Alegre. Eu vou entrar aqui à direita. Se passar dessa rua aqui, ali onde está o Corsa Preto pra frente, é Santo André. A divisa é bem aqui, a Rua Bandeirante no trechinho, que é contramão, né? Ah, é ela. Trechinho contramão dela aí. Que é aqui que a gente não conseguiu prosseguir. Então, a gente dá uma voltinha aí. Nós contemplamos aí a Rua Bandeirante, né? Eu quero ver se eu consigo acessar a Jona Angélica desde lá de baixo. Vou ver aqui, que eu não lembro como é que estão as mãos de direção faz um tempinho, pessoal, que eu não passo aqui. Então, a gente tenta descobrir aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui pra... Pra gente descer a Jona Angélica inteira aqui. Ela é contramão, né? Vou tentar pra cá. Mas a Jona Angélica é aqui... É, eu vou ter que dar uma volta aqui. Vamos lá. É, o que acontece se eu estiver andando aqui, né? As áreas nós pegamos na primeira parte. A gente entra ali, ó. Porque aqui é contramão, não vai dar. Então, tem que vir pra cá. A Rua Lomas Valentinas, ó. E ali a placa já tá dando como Santa Maria. Porque é bem aqui, né? A divisa dos dois bairros é bem nessa região mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada. Se eu consigo pegar aqui... Ah, já sei o que eu vou fazer. Aqui é contramão, né? Tá. Depois nós vamos fazer aqui o bairro Santa Maria de São Caetano, né? A gente faz ele em detalhe também. Só que a gente tem que dar essa invadida pra poder fazer o... Como é que eu posso dizer aqui? Fazer o trajeto de subir toda a Jona Angélica. Na verdade, a Rua Anitta Garibaldi, né? Na verdade, a Jona Angélica, apesar de boa parte dela ser no bairro Barcelona, ela tem um trecho aqui no Santa Maria também, né? A gente vai pegar aí agora. É, as mãos de direção aqui. Bom, tô revendo com vocês aqui, pessoal, a região aí. Fazia tempo que eu não passava aqui, né? Então, a gente vai jogando e conforme as mãos de direção. Aqui, acho que ela é meio da caçaquera, não é isso? Tem um comércio aqui bem forte. Quando eu comentei, né? Quando fizer o bairro Santa Maria, nós vamos pegar tudo aqui, ó. Então, a Copi... É, lá, é isso mesmo. A Jona Angélica é aqui, ó. Então, nós vamos pegar daqui até lá na Avenida Goiás. Só que, ó lá, bairro Santa Maria, tá vendo? Essa parte aqui, né? Aqui de baixo. Ó, o do Copi Drogaria, a Copi, né? A rede Copi é de mercados. Então, vamos lá. Vamos percorrer a Rua Joana Angélica. Desde aqui, né? Desde aqui do Santa Maria até lá na Goiás. Ó, que ponto alto aqui, pessoal. Aqui, Rua Taipas, nós estamos cruzando. Ó, que ponto alto aqui, né? Ó, que bacana. Olha a vista que nós temos ali. E olha o desnível também, né? O cruzamento com a Rua Nazaré. Os dois sentidos, né? Agora há pouco nós pegamos a rotatória ali, que tem as florzinhas bem bonitinhas ali. Deixa eu pegar aqui. A nossa valeta aqui tá tranquila. Ela não tá muito complicada, não. E o predomínio aqui da Joana Angélica, neste trecho, é bem residencial, né? Só que ela é mais movimentada já. Ali pra baixo, depois tem a... Nós vamos passar ali em frente do... Nós vamos passar ao lado da Universidade de São Caetano do Sul, né? Aqui, vamos lá. Então, Rua Joana Angélica. E ali pra frente, depois aqui da Rua Alegre, ela fica mão única, né? Então, é assim, pra fazer o trajeto, às vezes a gente tem que ir vendo esse lance da mão única, né? Porque se todas as ruas fossem de mão dupla, fica mais fácil. Mas, né, aí é... Deixa eu passar aqui antes que o pessoal chegue aqui, porque é movimentado, né? Então, Rua Joana Angélica. Vamos pegando aqui. Aqui à esquerda, ó. Tudo aqui à esquerda é a Universidade de São Caetano do Sul, o Campus Barcelona. E é isso aí, pessoal. Bom, a parte... A nossa parte aqui, né? A parte 2 já tá ficando um pouquinho grande. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos cortar aqui. A gente encerra com chave de ouro aqui a parte 2. E deste ponto em diante, nós vamos iniciar a parte 3. E é isso aí, pessoal. Então, sendo assim, vamos encerrando a parte 2 do bairro Barcelona com chave de ouro. Tá chegando agora o nosso canal. Aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo. Pra você não perder mais nenhum conteúdo como este. Deixe seu like, se puder dar o joinha, aí me ajuda muito. E compartilhe com seus amigos e familiares. E diretamente aqui da Rua Joana Angélica, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu vou indo nessa. Forte abraço a todos. Fui! Fui!